O que é importante ganhar o Clássico? Acho que é importante ganhar o Clássico. Mais uma vez a gente Clássico de São Paulo, a gente sabia que eles estavam a um ponto da gente na classificação em geral. A gente está muito feliz por essa vitória, agora é descansar e pensar na Libertadores. Bom, primeiro eu quero agradecer muito a Deus, também o pessoal do Departamento Médico que me atorou esses dias que eu estive machucado. Todo mundo fez o máximo para que eu voltasse o mais rápido possível. Estou muito feliz com esse retorno. Estou feliz pelo gol também e ainda mais por essa vitória no Clássico. Olá, saludos. Bom, contento com o resultado de hoje contra um grande rival. E de verdade que muito contento com o esforço de todo o equipo. Necessitava de um partido assim para retomar a confiança. e que melhor neste partido, neste Clássico. E, bom, esperemos que sigamos desta maneira para seguir peleando coisas importantes. Inscreva-se no canal e assine o Premiere. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.